Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vlog aqui do canal. Hoje aqui pra mim é uma segunda-feira, quase finalzinho de mês e eu estou aqui na saga pra finalizar algumas das minhas produções. Gente, estou querendo tirar a linha, sendo que a linha já está grudada aqui no tapete, olha só. Já comecei a fazer aqui, né, essa última carreirinha. Ontem eu mostrei pra vocês que eu fiz aqui, passei o verdinho, né, olha só, nesse, no bordô e no amarelo. O amarelo, gente, não vai ficar igual o outro amarelo, então ele não tem como, vai ser parzinho, né, mas dá pra fazer uma venda casada aí, porque são o mesmo tom, porém não vai ficar igual, ó. Esse aqui eu passei duas carreirinhas de amarelo e uma de caramelo no meio. Esse aqui eu já passei duas de caramelo e uma de amarelo no meio, então vai ficar diferente, né, só por causa dessas carreirinhas. E, mas dá pra vender os dois juntos, né, e hoje, gente, é segunda-feira, finalzinho de mês, eu gravei vlog de produção das peças que eu já tinha produzido, porém, eu sumi os vídeos. Então, eu vou ter que gravar outros vídeos, deixa eu ver quantas horas, só pra mostrar pra vocês, já é 7h25 já. Então, até 9h, que ainda não tá sol, né, tá um tempo, assim, bem fechadinho aqui, a imagem não fica tão boa. Então, eu vou esperar dar 9h da manhã pra eu poder gravar os vlogs. Já estou com todas as minhas peças ali, então eu vou gravar os vlogs de produção. Então, eu tô achando, gente, que eu vou juntar todas as suas peças e gravar um vídeo só, né, um vídeo grande, mais um vídeo só e tá postando. Por quê? Já tá no final do mês, né, eu preciso postar esses vídeos lá no canal Simone Silva Crochê, pra depois, já tá postando o vlog dessa produção aqui. E eu tenho aqui, ó, um centro de mesa girassol, dois suplá, um trilho de mesa, dois tapetes avulsos, dois tapetes avulsos. Ainda tem um jogo de banheiro, que é o jogo de banheiro, ah não, o jogo de banheiro misturinho, aí eu já postei. Depois da manhã vai cair a videoaula da capa da tampa do vaso e o que mais que só, né? Então, eu acho que eu vou estar juntando todas as suas peças, gravando um vlog só e já disponibilizando lá no canal Simone Silva Crochê, porque o finalzinho do mês já tá chegando e eu ainda tenho que postar desse aqui, né, como eu falei pra vocês. E depois, o meu vídeo de produção do mês, que é o final dessa semana. Os vídeos daqui, eles são gravados adiantados, né, e postados aqui. Por quê, gente? Se eu for deixar pra gravar os vídeos daqui, tipo, gravo hoje e posto pra vocês amanhã, eu não consigo. Não consigo, já tentei várias vezes, então sempre fica faltando vídeo e é por isso que o meu canal, ele não cresce. Vou até conversar com vocês, beber um pouquinho de água aqui. Pronto, bebi água, vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Por quê, gente? O... Vou bater um papo aqui com vocês sobre canal, né? Quem tem aqui canal no YouTube e é iniciante. Eu já sou antiga aqui no YouTube, né, eu tenho um canal que eu falo sobre crochê, né, que eu gravo videoaula e gravo vlogs de produção. Esse canal, ele tem 121 mil inscritos. Eu já ganhei a minha plaquinha, já ganho um certo dinheiro, não como eu gostaria, né, porque os meus vídeos caiu muito as visualizações lá do canal Simone Silva Crochê. Eu não tô conseguindo bater nem mil visualizações. E quem é criador aqui de conteúdo pro YouTube ganha através das visualizações e não pelo tanto de inscrito que tem. Às vezes uma pessoa tem 3 mil inscritos e ganha muito mais do que eu, que tenho 121 mil inscritos, né? O que vale, o que manda aí é as visualizações do seu vídeo que você posta. Por que que meu vídeo... Por que que as visualizações caíram muito? Porque eu já fiz várias coisas naquele canal. Né, eu comecei com vídeos de loja, quando eu tinha minha loja, como montar uma loja, o que que eu trazia, os produtos que eu trazia. Daí, eu fechei a loja, veio a pandemia, eu fechei a loja, o que mais que eu fiz? Comecei, né, gravar o meu primeiro vídeo de crochê. Gravei o vídeo aula da Flor, depois eu gravei a do Tapete Fácil e Econômico, que viralizou, foi o vídeo que viralizou no meu canal, deu mais de um milhão de acesso. Então, depois as pessoas começaram a se interessar mais, porque eu fui postando mais conteúdo de crochê, mais crochê. Então, o que que os meus espectadores queriam ver? Vídeos, aula, porque elas gostavam da minha videoaula. Gente, eu tenho 121 mil inscritos no meu canal. Eu vou falar pra vocês, dentro de mil, uma pessoa reclama do vídeo, que às vezes eu falei rápido demais, que eu fiz muito rápido, uma. Então, quer dizer que as pessoas gostam das minhas videoaulas, que eu explico bem, eu tenho muitos elogios. Só que aí, eu comecei depois a gravar vídeo de uma viagem que eu fiz, visitando o meu pai, né, comecei a gravar uns outros tipos de vídeo, gravei vídeo de casa. Então, meus vídeos, eles foram caindo. Aí, esse ano eu resolvi parar com isso, postar só crochê, né, que depois aí eu fui, criei esse canal aqui. E comecei a postar os vídeos relacionados à casa, mais vlogs, né. Só que o que que dá visualização aqui no meu canal? As visualizações desse canal aqui, elas aumentam mais, os vídeos engajam mais quando eu falo sobre crochê. Só que eu não queria que fosse assim, porque eu já tenho um canal que fala sobre crochê. Eu queria que esse aqui fosse mais da casa, né, mais coisas de casa. Porém, o meu tempo pra gravar os vídeos lavando casa, lavando isso e aquilo outro, é menor, né. Eu fico a maior parte do tempo fazendo crochê. Às vezes, eu mostro pra vocês e tudo, né, o que que eu faço. Mas, e por que que esse canal aqui também não dá visualização? Por falta de constância. Era o que aconteceu no outro canal também. Eu posto, é, lá é pra eu postar vídeo aula toda quarta-feira. Então, passou meses aí sem eu postar vídeo aula. Gente, por que eu comecei a postar vlog, 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 que era mais fácil, era mais rápido. E meu, meus, minha visualização caiu. Aí, agora eu tô voltando com a constância de tá postando vídeo aula toda semana. Meus vídeos começaram a aumentar as visualizações. Então, se você é novo, né, aqui no canal, na plataforma do YouTube, criou um canal. Gente, mantenha a constância. Se você falou que vai postar vídeo toda semana, um vídeo por semana, na sexta, na quarta, na quinta. Mantenha a frequência de toda, todo... Quando chegar na, vamos supor que quarta-feira, que é o que eu postei lá no outro canal. Então, toda quarta-feira, mantenha aí a frequência de tá trazendo vídeo. Porque aí o seu canal, ele não vai flopar, ele não vai diminuir as visualizações. Vai aumentar o engajamento com as pessoas. Vai aumentar as visualizações. Seu canal vai crescer. Então, é constância. Nesse canal aqui, era pra eu postar vídeo todos os dias. Mas eu não conseguia gravar um vídeo hoje, editar ele e postar ele amanhã. Não conseguia, gente, de jeito nenhum. Então, eu comecei a gravar os vídeos, né, e tá postando pra vocês. Já tem uma semana de vídeo aí, gravado, que eu não editei. Tá aqui no canal, tá aqui no meu celular pra eu editar. O meu celular tá com 15 minutos só, pra eu poder gravar vídeo, né. E eu preciso editar esses vídeos. Tá liberando espaço no meu celular pra tá gravando mais vídeos. Então, é isso, gente. O canal do YouTube, ele quer constância. Porque quem avalia aqui os vídeos, não é uma pessoa, é um robô, né. E aí, você tem que estar constantemente postando vídeos aqui pro seu canal, ele ter engajamento. E você continuar falando sobre aquele assunto que dá engajamento, né. Os vídeos que as pessoas mais assistem, qual assunto que você falou que foi melhor, né. Que o público teve uma aceitação melhor. Isso tudo manda também. Eu continuo aqui, gravo esses vídeos aqui, porque eu gosto, né. Se fosse, claro, quem que não cria um canal na intenção de ganhar algum dinheiro, tá mentindo. Porque a gente cria, sim, na intenção de ter uma rendinha, né. De fazer o nosso trabalho ser esse, né. Então, assim, eu luto pra que eu ganhe alguma renda, algum dinheiro aqui. Tanto nesse canal como no outro. No outro eu já ganho, só que eu ganho bem pouco, né. Não é o tanto que eu gostaria. Nesse aqui eu ainda não ganho nada, né. Eu ganho 2 dólares, 5 dólares por mês desse canal aqui. Então, não dá nada. E eu vou ver se eu consegui manter a frequência de vídeos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. E pra ver se eu consigo, né, aumentar aí as minhas visualizações. As minhas... É, como é que fala? Os meus inscritos. Pra eu ter um engajamento melhor. Nossa, minha garganta tá ruim hoje, viu gente. E assim eu consegui ganhar, né, tirar alguma renda daqui. Até mesmo pra manter o crochê, né, gente. Comprar mais barbantes, né. Minhas vendas, como vocês sabem mesmo, não é muito boa. Ontem mesmo, ó. Fui pra feira, não vendi nada de crochê, né. Agora, essa semana, eu vou ver se eu consigo fazer uma promoção. Por quê? Eu não queria fazer promoção de jeito nenhum. Mas o início do mês tá bem aí. As contas chegam, né. Por mais que eu não pago nada aqui de casa. Que eu vejo muitas meninas falando que ajuda o marido e tal. Assim, aluguel, água, energia, compra de casa. É... A gente comprou recentemente um ar-condicionado. Uma bicicleta. Tudo quem paga é o Bruno. Só que aí, eu fui lá na loja e comprei um fogão. Então, eu que pago o fogão. Eu fui lá na loja, escolhi o guarda-roupa e comprei um guarda-roupa. Eu que pago o guarda-roupa. Comprei essa estante aqui. Eu que pago essa estante. Aí, eu... Esses dias, eu peguei e falei pro Bruno. Mô, o gás, você pode deixar por minha conta. O dia que o gás acabar, quem vai pagar sou eu. E ele ficou super feliz, né. Tipo assim, já diminuiu o peso das costas dele. Pouco. Pouco demais, mas já ajuda, né, gente. Agora, eu quero estar falando pra ele que eu vou pagar a internet. A internet é 80 reais. Pra poder sobrar um dinheirinho pra ele, né, gente. Porque não sobra nada. Ele paga tudo de casa. Não sobra nada. Ele paga a van da escola do Bernardo. Ele que paga. Lanche quando a gente vai sair. Ele que paga. Tudo é ele que paga. Então, assim, eu quero estar ajudando ele, né. Pra sobrar um dinheirinho pra ele também. Pra ele fazer alguma coisa, pra ele. Tudo é ele que paga. Se eu for ali na loja comprar uma roupa, ele que paga. Mas eu quase não faço isso, né. Quando é coisa minha, né. Às vezes eu quero comprar um shampoo diferente. Eu vou lá e compro o meu dinheiro. Eu nem falo nada pra ele. Eu só chego aqui e compro. E com o produto já não falo nada. É bom, né. Até pra ele reconhecer que o meu crochêzinho dá um dinheiro. Ele não reclama. Ele não fala nada. Mas, assim, é bom. Não é que eu quero mostrar que dá dinheiro. Que o meu trabalho rende. Não é isso. Ele reconhece. Ele sabe. Ele me apoia no meu serviço. Graças a Deus. Né. Não tenho que reclamar nada dele. Mas, assim, é bom, né, gente. A gente se sente bem fazendo isso. E se você se sente bem fazendo, faça, gente. Independentemente de qualquer coisa. Se vai achar bom, se não vai. Mas você tá se sentindo bem, vai lá e faz. É igual eu queria pagar a internet. Mas não vai ser agora. Porque o meu dinheiro não vai dar. Eu tenho cartão. Eu compro meus produtos. Eu compro minhas peças que eu vendo aqui. Então, eu tenho uma despesa bem alta aí também, né. Ele paga as despesas de casa. Mas eu tenho uma outra despesa também. Que é bem cara. E, com a fé em Deus, tudo vai dar certo, né, gente. Então, vou finalizar aqui o vídeo. Finalizar o vídeo, ó. Eu vou estar por aqui. Vou finalizar essas peças. Vou gravar vlog de produção. E daí eu volto aqui pra atualizar vocês aqui. Nesse vídeo de hoje. O que que eu fiz. Tá bom, gente? Então, não sai daí. Fiquei aqui comigo até o final do vídeo. Como a Ivonete fala, né. Então, bora produzir, gente. Pega aí o seu e vamos produzir junto comigo. Gente do céu. Vocês acreditam que eu esqueci de uma coisa? Ó, já é oito e doze. Eu passei aqui o caramelo nas três peças. Né, agora falta o bico. Agora falta o bico das seis peças, né. Vou ter que parar aqui um pouquinho com essa produção. Porque eu tenho, gente, que finalizar a minha videoaula. Eu esqueci. Aí eu fui pegar não sei o que aqui embaixo. E vi o cone de barbante. Então, eu tenho que gravar a videoaula agora. Na parte da manhã. Que é silêncio. Na parte da tarde eu não consigo gravar a videoaula. E na parte da tarde eu consigo. Esse tapete verde, gente, ó. Ele ficou maior. Esse aqui ficou maior. Né. Porque aqui, ó. O início eu fiz seguindo o passo a passo da Janine Freitas. Agora esses outros eu fiz seguindo o meu passo a passo. É de uma correntinha. Porque, ó. Fica bem embabadado. Aqui eu tenho que fazer alterações nos pontos. Mas pode ser que eu faça o início assim. E faça as alterações depois, né. Pra ele ficar um pouquinho maior. Ele ficou bem maior. Ficou duas carreiras a mais. Né. Então, eu vou ter que parar aqui. Finalizar a videoaula. Desse tapete maravilhoso. Aqui, ó. Eu tô achando que eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. E vou fazer aquele mesmo biquinho de lequezinho. Por quê? Ele é muito fácil, gente. Dá pra vocês adaptarem em qualquer modelo de tapete. E aí, eu já tô com uma outra videoaula em mente. Né. Seguindo assim, quase esse mesmo. Essa mesma pegada aqui. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem demais dessa videoaula. Essa videoaula aqui, ó. Se eu não me engano, ela vai cair na segunda semana de junho. Tá. E é uma aula maravilhosa. Né. Bem explicadinha. E agora eu vou tá finalizando ela aqui. Pra eu poder já editar e subir lá pro canal, gente. Porque, como eu falei pra vocês, eu quero manter a minha frequência de videoaulas todas as quarta-feiras lá no meu canal. Assim como eu quero manter a frequência de vídeos todos os dias aqui nesse canal. De segunda a sexta-feira. Né. Quero tá aí sempre trazendo vídeo pra vocês. Mantendo aí a minha frequência. Olha só esse tapete aqui. Ele ficou menor também. Não tá do mesmo tamanho dos outros. Só o verde ficou maior. Então, vou finalizar a videoaula, né. Porque agorinha eu tenho que parar pra fazer almoço. Serviços de casa eu não vou fazer agora, ó. Mas a casa tá até organizada. Tem uma sacola ali que é de banana. E tá mais ou menos organizada. Depois do almoço, assim, eu acho que com 30 minutinhos eu dou uma organizada por aqui. Vou ver se eu coloco essas coisas aqui, ó. Que é da feira, né. Vou ver se eu penduro elas todinhas aqui. E vou continuar postando as promoções ali pra ver se eu consigo vender esses pacotinhos. Eu coloquei abaixo do preço de custo. Coloquei 15 reais. Esses dois. Podia tanto vender, né. Que já abriu um espaço aqui pra mim. Mas eu vou tá postando. Só que não agora. Agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Que dá pra fazer agora na parte da manhã. E vamos lá gravar, terminar aí de gravar a videoaula. Prontinho, gente. Videoaula gravada. Olha o que me sobrou de barbante. Já fiz dois tapetes com esse cone, né. Porque eu gostei da cor pra tá fazendo a videoaula. Eu acho que é uma cor boa. De visualização boa, né. Agora eu vou lavar o uniforme ali da Ana Clara que eu esqueci. Gente, vocês acreditam que eu esqueci? Já é 9h40 da manhã. E ela precisa desse uniforme pra hoje, à tarde. Pra voltar pra escola. Que ela vem almoçar e volta, ó. Ainda está aqui o meu trabalho. Vou finalizar, né. E agora eu paro pra fazer o almoço também. Aí eu volto com vocês aqui depois do almoço, tá. Então, gente. Voltando aqui com vocês. Pra atualizar mais esse vídeo, né. Agora já é 4h15 da tarde. Depois daquela hora eu parei e fiz almoço. Eu fiz um almoço bem rapidinho. Fiz arroz com batata doce. Bife. Já tinha feijão pronto. Já tinha também macarrão pronto, né. Então, eu fiz aí só um arroz e um bife. E lavei algumas vasilhas que estavam sujas. Não fiz nada de casa ainda. Porque o Bruno ia vir almoçar. E ele acabou que não veio. Então, as panelas, né. Que ia desocupar. Se caso ele tivesse vindo. Não desocupou. Aí ele veio. Era 2h da tarde. Ele veio. Almoçou. E já voltou lá pra oficina. Porque o caminhão parece que deu um problema lá. E aí ele tá ajudando o mecânico lá. A arrumar, né. Agora já é 4h15. Daqui 15 minutos o Bernardo chega. Aí quando ele chegar eu vou parar aqui o meu crochê. E vou dar um tapa. Na casa, né. Vou passar um pano lá nos quartos. Vou jogar uma água nessa sala e também nessa cozinha. Vou lavar as vasilhas. Aqui as vasilhas estão sujas. O Bruno hoje comeu normalmente. Como ele é de costume. Então, ele comeu todo o arroz. Ele comeu todo o feijão. Tinha um franguinho de caldinho que eu tinha feito ontem. Ele comeu todo o caldinho de frango. Então, ele comeu normal, né. Porque ele tá trabalhando, né. Tá mais pesado. Gasta mais energia. E durante todo esse tempo eu crochetei. Eu fiz aqui já três bicos de três tapetes. Agora tem esses dois, né. Ó. E esse aqui que eu tô fazendo agora. Gente, esse bege. Esse caramelo com esse bordô ficou maravilhoso. Eu não sei qual que tá mais bonito. Vou falar a verdade pra vocês. Que todos estão lindos. O verde, meu Deus. Eu acho que o que eu menos gosto é de amarelo, né. Porque é uma cor aí que eu menos gosto. Então, eu fiz três bicos já em três tapetes. O Bernardo agora chega. Quatro e meia eu vou lá pra fora esperar ele. E aí, eu falei pra vocês, né. Eu vou passar um pano lá nos dois quartos. Tá limpinho lá, gente. Tá limpinho, tá organizadinho. Então, assim, tô tentando manter, sabe. Todos os dias quando eu levanto. O Bernardo já arruma a caminha dele. Eu arrumo a minha. Então, assim, é só pra... A janela tá ficando fechada. Então, não tá entrando poeira. É só uns cabelinhos mesmo. Algumas pluminhas que caem no chão. Então, eu vou passar um paninho, molhadinho. Depois eu passo um pano mais seco. Agora, aqui na cozinha e na sala, eu vou jogar uma água. Sabão, desinfetante. Vou lavar mesmo, porque aqui sempre suja mais, né. Vou trocar os tapetes também, porque eles estão bem sujos. Durante o final de semana, gente, eu não sei o que que acontece. Eu não sei se é porque eu... Eu fico aqui dentro de casa o dia inteiro. Então, eu não saio. Eu fico vindo e entrando e saindo de lá de fora. Aí, parece que os tapetes não sujam, sabe. Mas, quando é o Bruno que tá aqui, no dia de domingo, parece que ele fica, né, lá fora. Ele senta lá fora pra ouvir música com um fone de ouvido, né. Ele... Olha o tamanho desse cabelo, gente. Ele fica lá fora ouvindo música. E aí, ele entra e sai, né. Eu acho que eles ficam, o Bernardo e o Bruno, que é a parte da manhã que eu fico na feira. Eu acho que ele fica entrando e saindo, entrando e saindo. Aí, o tapete já não tá limpinho, né. Porque eu troquei, acho que na quarta ou foi quinta, não sei. E acaba que suja mais. Então, eu vou trocar os dois tapetes aqui da porta e lá da cozinha. Vou jogar uma água, vou lavar. Enquanto seca, eu vou... Buzinou. Pensei que podia ser o Bernardo, mas não. Eu, enquanto seca, eu vou lavar as vasilhas. E eu acho que eu vou lavar lá fora também, porque tem uma água ali no balde. Daí, eu já vou aproveitar essa água do balde. Pra tá lavando tudinho, deixando tudo limpinho. Aí, depois que eu finalizar, né, já vai tá, eu acho que praticamente na hora de fazer a janta. Daí, eu vou fazer janta, tomar banho. E aí, talvez eu volto aqui com vocês pra finalizar o vídeo, tá bom? Então, eu acho que é ele, eu vou ter que laver. Então, gente, finalizando aqui o vídeo com vocês, consegui passar só em mais um, ó. Depois daquela hora, né, eu lavei casa, lavei algumas roupas ali, fiz janta. E aí, amanhã, agora eu termino esses tapetes, né. Então, finalizando aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo também pra tá ajudando aqui na divulgação. E até amanhã!